A caminho, a caminho, a caminho, a caminho, a caminho, a caminho da fazenda, a até que enfim tá tocando rock nesse carro, cara, eu achei que esse dia jamais chegaria, você acredita nisso? Olha que lindo, veja como o carro anda até melhor, olha, o melhor que é samba, melhor que tudo, melhor que tudo, esse é o mais novo roqueiro de São Paulo, beleza mano, bem vindo, bem vindo ao nosso movimento de sexo, rock and roll, e o mínimo de droga possível, se é possível. We ain't met up with the same hotel, it was him, oh yeah, but with the rolling trucks, don't stay just outside, let me hear the music, yeah, with the blue and lights, we lost him. O chan, o chan está até andando mais ao som do rock, tá não? Agora o japonês está até andando mais, se liga, nossa truta, você viu o que estava faltando nesse carro, pode ver que o japa está pisando mais, cara. Olha aí, o japonês está doido para chegar lá, vai te ligar o rádio, olha quem errou na velha, mano, olha quem errou na minha velha, certo mano, olha quem errou na minha velha, certo mano, que é truta, tá, tá. O japonês está doido do vagabundo, bandidinho, peraí, quem que está aqui, bandidinho, quem, quem que está aqui, bandidinho, o japonês sabe fazer igualzinho, né. É, esse é o famoso bandidinho, toma cuidado que vai te assaltar, tá, perigoso, bandidinho está ficando na velha, o outro morado está ficando na porta do alemão. O que que acontece, a gente vai se alimentar porque hoje a gente trabalhou ardamente, e não deu tempo de a gente estar se alimentando no horário certo, entendeu, já que não está no horário certo, vamos para mais, bandidinho. Mas nós não estamos aqui só para se alimentar, a gente veio aqui porque tinha um motivo para estar aqui. Não, calma, vai chegar uma hora que eu não, é, alimento surpresa. E também viemos acompanhar nosso amigo Pioque, filma ele, isso que é o Pioque, isso. Para comprar o seu violão, pretinho, o apelido do violão, pretinho, pretinho, aí o AdBuff vai ficar se sentindo, né, cara. Isso daí é para o que ele gosta que tem. Ai, o moleque foi internacional, moleque. Esse é o Yogi, parceiro ou cantor, moleque. Estamos na Fã do Geral. Fora que bastava ter um carneiro para a gente comer. Fora que tem um carneiro, é verdade. Lá no sítio Girilândia. Girilândia? Girilândia. Jogo internacional, o melhor dos universos. Olha o moleque, dá um close pro net. Olha a figura ali, olha, se liga. Estamos balançando porque nós estamos na estrada de terra. Não é porque eu estou tremendo, não. Vemos esperando. Seremos para sempre. Vemos esperando. Até que, enfim, achamos o Xanxá escutando o de Purple. Escutando o Rock. Esse japonista filme mais revoluído do que se esperava. Olha a cara dele quando o baterista faz o repique. Está virada. Olha, ele está satisfeito. Ele faz essa cara assim, mas é porque... Não é porque... Não é porque... Você acha que ele adotou, Zé? Opa, adotou, hein, rapaziada toda aí. Ele adotou aí esse novo estilo de música, né? É o... É o... É o Xanxá e do Rock. É o Xanxá e do Rock. É o Xanxá e do Rock. Quem vê pensa que você é comportadinho desse jeito, né? Claro que sou. É o Xanxá e do Rock. Vocês já devem estar cansados de conhecer. Sabe quem é esse... Essa criança aqui. É o Xanxá e do Rock. O cara de taturando. É nóis da maloca. Vou tatuar uma borboleta no seu braço. O famoso Zé Arabonga. Pois é. Mais malandro que esse aí só se for o Ezequiel. Se juntar esse aqui mais o Ezequiel, eu vou te falar. Acabou de chegar o chefe. Está vindo de São Paulo. Vieram diretamente da Record. Daqui a gente vai seguir caminho pra fazenda de novo. Olha o chefinho chegando aí, ó. Só vem você? Só? Os caras f***am outros carros. Dá pra lá. E aí? Beleza? Tá bom? E aí, Xanxá? Tem até 10 horas. Beleza? Beleza? Então não tem mais não. Deixa eu falar um pretinho. O que? Um pretinho. Ah, sim. Vai lá. Capricha lá, Japa. Registrado aqui nesse momento. Um dilema. No qual nosso amigo Givanildo. Tá passando no momento. Vamos relatar esse dilema. É o que você acompanha a partir de agora. Ó. Aproveitar mais um dia, né? Tá chegando aí o finalzinho. E... Tá isso, ó. Agora tem que aproveitar o máximo mesmo. Porque daqui pra frente vai ser mais curtição ainda. Uhum. Um pouco mais vai. E... E é mais cedo hoje, mas... A gente Zé Roberto pediu pra ir mais tarde. Ó. Isso aí é parceiro, né? A gente sofre, mas a pegada é boa. Foi do cafezinho da manhã. O Givanildo vai dar um tibum. Enquanto nós vamos lá pra... O Jambalelê. Estamos aí, ó. Estamos aí, ó. Estamos aí na parada aí. Quer dar um mergulho aí, Og? Não. Hoje não dá, cara. Eu tenho uma missão muito importante a ser... Executada. Não... Não posso nem pensar em piscina. Pelo menos por enquanto. Tô com a responsa lá do trampo, né, cara? As pilhas. O Merchand... Já vai ser as últimas gravações, né? Já vai tá quase no final já do programa. E é por isso que... Enquanto o Givanildo tá dizendo que vai desfrutar do... Do esquema, hein? Eu não posso nem pensar. Por isso eu nem olho. Não olho, não. Ela tá chamando. É, eu sei. Mas eu não olho pra ela. Não olho. Tá bem.